...perta para a ordem do dia. O Sr. Presidente solicita aos nove vereadores que registrem presença. ... Bom, resolveu. Havendo número regimental, a Sra. Presidente está pronunciada a discussão e votação da ordem do dia. Item 1 da pauta. Projeto de lei 232-2018, da autoria do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre a inclusão do parágrafo único ao artigo 1º da lei 3.184, de 17 de maio de 2000, alterada pela lei 4.486, de 17 de dezembro de 2009, e da outras providências. O projeto não contém emendas, e o parecer é favorável. Projeto de lei 232 está em discussão. Eu quero discutir, Sr. Presidente. ...similares em menos de 100 metros e estabelecimentos de ensino no município de Limeira. A mudança vai ser que excetua-se a proibição para que a gente possa montar... Por exemplo, na escola existe uma lanchonete. Se a gente não fizer essa mudança, nem na lanchonete da escola ela não pode existir, porque ela está dentro da escola. Então ela está nem um metro da escola, ela está dentro. Então vai continuar existindo a lanchonete, mas com o quinae dela, que ela não pode vender bebida alcoólica e nem cigarro. E ela vai ter que ter uma placa avisando isso. expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas e cigarros. É apenas isso. Então, para que as lanchonetes das escolas possam existir. Então o projeto é simples, apenas uma mudança, incluindo um parágrafo único no artigo 1º da lei. Obrigado, Sr. Presidente. Continua em discussão. Não havendo o projeto de lei 232-2018, ele vai à votação e o painel está aberto, Srs. Vereadores. Constância Félix. Está encerrada a votação. O item 1 da pauta, projeto de lei 232-2018, foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. O item 2 da pauta, projeto de lei complementar 22-2018, da autoria do excelentismo do Sr. Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante permuta à área de sua propriedade, com área de propriedade da lauia, administração, empreendimentos e participações limitadas e da outras providências. O projeto precisa de maioria absoluta, 11 votos, o presidente não vota. O projeto contém uma emenda arquivada com parecer contrário da CCJR. Os demais pareceres ao projeto são favoráveis. O projeto 22-2018 está em discussão. Eu quero discutir, Sr. Presidente. Com a palavra, vereador Lemão. Bom, Sr. Presidente, conforme a explicação do... do secretário de Negócio Jurídico, Dr. Daniel, bom, lembrando que o Limeirão foi inaugurado em 1976, quando o Limeira fez o SESC Centenário. E nós estivemos lá com aquelas placas, escrevemos algumas coisas, como as... não sei se o Sr. Presidente esteve lá também. Escrevemos lá com umas placas de papel, igual faz hoje na Alianças Parque, do Palmeiras. Então, 1976. O jogo de inauguração foi contra o Corinthians. O jogo 3 da loteria esportiva. Estava... O placar, o Leão Internacional teve um pênalti no último minuto e acabou errando o pênalti, e senão ia ser uma zebra o jogo, um empate com o Corinthians naquela época. E não sei que cargas d'água foi, uma parte no entorno do Limeirão, como ele explicou, para quem não sabe, está... É de um outro proprietário, nesse momento, que arrematou. E aí, se nós não aprovarmos essa troca dessa área, com a lá do... Por coincidência, justo do Galo. Se nós não aprovarmos essa troca, corre-se o risco, está aí o presidente, corre-se o risco de o campo da Internacional do Leão, da Paulista, ficar sem acesso. Então, é apenas uma... E também a gente acaba desenvolvendo aquela área lá do Galo, porque está abandonada, com um problema sério lá. Eu acho que vários requerimentos de vereadores, porque lá está sendo um criador de dengue, porque está abandonada, e moradores também de rua. Então, eu acho que vai estar um desenvolvimento para o nosso bairro, São Cristóvão, Jair e São Manuel, Santa Alina, e outros nomes lá, que é tanto bairro, porque é tudo pedaço. Então, eu peço voto favorável. Eu acho que, para o município, de acordo com a explicação do doutor Daniel, vai ser uma permuta, com avaliações inclusas no projeto, importante para a cidade e para o desenvolvimento daquele pedaço ali perto do anel viário, e também resolvamos de vez, de vez, aquele problema do Limeirão. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Quer discutir, presidente? Com a palavra, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, o presente. Queria saudar o presidente da Intra de Limeira, Celso Potec, pessoa que teve coragem de colocar seu nome à disposição para comandar a Associação Atlética Internacional, que hoje é o nosso patrimônio cultural da cidade, que leva o nome de Limeira, não só para o Brasil, mas para o mundo. A Intra de Limeira é um patrimônio que leva e muito o nome da cidade. Referente a esse projeto, eu fui também presidente em 2004 da Inter, onde existe a área em volta do Limeirão, era uma área que pertencia à Internacional. E por questões e ações trabalhistas, a Inter acabou perdendo isso daí e travou ali a área no Limeirão. E o proprietário que acabou comprando, isso dificulta o trabalho ali em volta do Limeirão. área esportiva da comunidade, nós temos um campo em volta do Limeirão, que era utilizado pela Internacional para Treinamento e pela comunidade. Todas as pessoas aí em volta do Limeirão, do bairro e de outras localidades, utilizavam aquele gramado, aquele campo que tem ao redor, para fazer a prática de futebol. E hoje nós temos ali uma área de lazer muito grande, onde todo mundo da cidade vem em volta do Limeirão, tem academia, ar livre, tem uma estrutura de lanchonete, tem todas as condições para a turma fazer as suas caminhadas esportivas e utilizar como uma área de lazer muito importante do município. E realmente nós temos uma dificuldade, se o proprietário ali quiser, como já aconteceu isso, de querer fechar na frente do Limeirão ao redor, o que vai acontecer com o Limeirão? Não vai ter entrada, nem para entrar, nem para sair. E isso pode trazer transtorno para a cidade, onde uma partida de futebol, imaginem, vai acontecer uma partida meia hora antes, fecharem a entrada e ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Seria terrível. Isso, esse estado é municipal, é de Limeira, e tem uma história muito grande e muito famosa, que é o time da Internacional, junto com o Limeirão, considerado um dos melhores estádios do interior. E que nós nem poderíamos deixar que isso acontecesse e que isso viesse a atrapalhar, principalmente, os trabalhos que são realizados pela agremiação, pela Internacional de Limeira. E que tem uma diretoria, comandada pelo Celso Potec, pessoas voluntárias, pessoas que não têm salário, muito pelo contrário, que acabam pôr o dinheiro do bolso por amor ao Internacional, o time de Limeira. E que tem que gastar sem receber nada em troca. Nem pela razão, mas pelo coração. Portanto, é muito importante essa votação e nós queremos reforçar aos nobres vereadores que votem a favor para que nós possamos realmente resolver esse problema, que não é só da Internacional, mas vai ser utilizado por toda a cidade de Limeira, como uma área de lazer muito importante e que tem sido feita todos esses tempos. muito obrigado, Sr. Presidente. Continua a discussão. Não havendo a além da Papiros, a Ginomoto, a Agropalma, captação da água, Celso Potec, do Jaguari para o mundo. É o Jaguari. Exatamente. E o Castelo do Zé Rico. Então, é um bairro, uma metrópole. O item 2 da pauta, como não tem vereador, ele vai à votação e o painel de votação está aberto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores e os presidentes do seu plenário para justificativa de voto. Vereador Cleiton Silva. Sr. Presidente, novos pares, aproveitar a presença do nosso presidente, Celso Potec, dizer que votei favorável, acho que era pertinente não podemos ceder ao luxo de um grande clube da nossa cidade, fechar ali as portas, não é então? Não é, presidente? No ano que vem estaremos aí com um elenco muito bom, estou acompanhando, disputando a Série A2 rumo à Série A1 para trazer o seu Palmeiras, o Corinthians, o Santos de volta aqui para a nossa cidade competir de novo com grandes clubes. Parabéns, Celso. Obrigado, Sr. Presidente. Ele tem três, presidente. Ah, justificativa de voto do Wagner Barbosa. Queria agradecer a todos os vereadores que votaram nesse projeto. Eu tenho certeza que é uma importância grande para toda a diretoria, principalmente pelo Celso Potec que está aqui representando toda a diretoria, sabendo da necessidade dessa mudança. E, Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar que nós pudéssemos tirar uma foto com os vereadores, com o presidente Celso Potec, enquanto A2, esse ano, porque o ano que vem vai para A1, então já nós vamos ter a história de A2 e no próximo ano já com a foto da A1. Presidente, obrigado. Mirro do Lanche. Agradecer a todos os vereadores pela sua votação importante que retorna ali para a internacional até um futuro campo ali para treinamento, não é, Celso? Importantíssimo. e lembrando também que aquela área construída em volta do Limeirão na parte, principalmente de trás lá, que é a academia, o parque Limeirão lá, a maior parte também estava na área do rapaz aí que tinha ganhado, comprado o leilão lá. Então, importante conquista para a cidade de Limeira. Obrigado, presidente. E atendendo o pedido do Wagner Barbosa, vamos tirar a foto. A sessão está suspensa. A sessão está reaberta. Item 3 da pauta, projeto de lei 223, barra 2015, de autoria da nova vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, que dispõe sobre a divulgação visual obrigatória nas academias de ginástica, centros ou clubes esportivos e outros estabelecimentos sobre o uso inadequado de anabolizantes e de outras providências. O projeto contém um substitutivo retirado pelo autor, os demais pareceres ao projeto são favoráveis. O projeto de lei 223, barra 2015, está em discussão. Eu quero discutir. A palavra, proponente, doutora Mayra Costa. Sr. Presidente, nobres colegas, eu quero pedir a aprovação de vocês nesse projeto. Aparentemente, tecnicamente, um projeto simples, mas nós sabemos, ele está na casa desde 2015, e com tantas outras discussões e aprimoramentos, foram surgindo leis, todos vocês sabem, do qual eu milito muito nessa questão das drogas. e hoje, com toda essa moda de academia, a questão da saúde física, fisiculturismo, as lutas, as artes marciais, a questão do uso de esteroides ou das famosas, dos anabolizantes ou bombas, ele criou, acabou criando como se fosse uma moda perante os nossos jovens. Então, hoje, os anabolizantes ou as famosas bombas, hoje, ele é, faz parte da questão, quando você fala na questão da dependência química, hoje, os anabolizantes, eles entram nesse rol de substâncias. Então, o que são esses anabolizantes? Eles são esteroides, são hormônios, são drogas relacionadas ao hormônio masculino, e, em especial, a testosterona, que é o hormônio predominantemente masculino fabricado nos testículos. Então, é o que a gente chama, muitas vezes, é o hormônio masculino, é aquele que dá força, que cresce o músculo, que engrossa a voz, que dá mais pelo aos homens. Então, e, por isso, ele é procurado, dá mais sensação de bem-estar, dá mais vitalidade, força física. Então, ele, com essa moda, com essa questão das academias, com essa questão do culto ao corpo, da questão de estar bonito, fisiculturismo, artes marciais e tudo mais, então, acabou criando a grande onda do uso dessas substâncias, principalmente, entre os nossos jovens. No Brasil, nós ainda não temos uma estimativa, ou seja, nós ainda não temos números, do quanto isso é usado, o quanto se chega a usar. Mas sabe-se que é usado, sabe-se que é comprado, livremente, na internet, em especial, onde é mais encontrado, onde o mercado, livremente, em especial, nas academias. Por isso, a questão da lei de colocar a placa com esse aviso de que é proibido e alertar sobre o perigo do uso dessas substâncias. Porque, muitas vezes, essa substância, muitas vezes, o menino, o adolescente, ele começa a praticar academia porque ele quer pegar o corpo, ele quer começar a pegar músculo, ele está ainda desenvolvendo na adolescência, os hormônios dele estão começando a funcionar, entrar em ebulição, como a gente chama, mas ele quer aquilo logo. Ele quer fazer academia, ele toma os suplementos, ele toma, eu digo para o meu filho, que é o Ei, o Ai, o Il, um monte de suplementos, e, no decorrer disso, dessa história da academia, vem o oferecimento dessas outras substâncias para que esse desempenho, esse crescimento da musculatura seja feito, seja adquirido mais rapidamente. Então, aqui eu estou falando não só como médica, estou falando como mãe, estou falando como uma militante na questão do uso de substâncias ilícitas, então, a compra dessas substâncias não sendo usadas como medicamento, ela é ilegal. Então, quando ele é usado, tem atribuições clínicas, tem, doutor Marcelo, uma vez, a gente estava até conversando com isso, até em pacientes idosos, dependendo de algumas doenças, o paciente, ele tem clara prescrição do uso dessas substâncias, mas, quando você usa ele com outros fins que não sejam fins médicos, ele é considerado uma droga ilícita, uma droga ilegal. Então, por isso, a questão da lei, para que seja colocado na academia, porque, às vezes, o adolescente, aquele jovem, ele não vai dar atenção, mas, às vezes, uma mãe vai ler a placa, ela vai procurar saber, ela vai procurar saber pelo menos que substância é, se seu filho está usando, se tem os efeitos colaterais daquela substância do qual ele pode estar usando, e aí isso se transforma em um grande conhecimento e uma grande informação para todos nós. Então, por isso que eu peço a aprovação desse projeto de lei. Muito obrigada. Continua a discussão. Desejo discutir. Com a palavra, o vereador Estevam Nogueira. Bem, rapidamente, gostaria de, primeiramente, cumprimentar a todos os vereadores, presidente, o público que nos acompanha, tanto aqui no plenário quanto pela mídia. Parabéns, doutora, pela propositura. Eu estava vendo uma reportagem ontem sobre o mercado de academias de 7.200 estabelecimentos. Nos últimos anos, a gente teve um salto para quase 20.000 estabelecimentos e academias em 2018. Muito pela questão da cultura ao corpo, não só mais isso, a questão da saúde. Pessoas que começam a ir à academia, há estudos que, após oito meses de frequência numa academia, a pessoa fideliza e acaba sentindo, inclusive, falta do exercício. e que, como frequentador de academia que sou, e a gente vê muito essa questão dos jovens procurando, sempre um corpo mais definido, sempre um corpo mais musculoso. E, por muitas vezes, o que acontece? O resultado normal durante os treinos, ele é demorado, ele é lento, você precisa de persistência, muitas das vezes, o cansaço em que o próprio exercício traz a pós, muitas das vezes, faz com que a pessoa, às vezes, deixe de ir à academia. E, quando ele se vê nessa situação e de que o resultado é lento, ele vê a situação que, às vezes, chega um cansaço que ele não espera, e aí ele quer alcançar aquele objetivo, ele recorre a esse tipo de anabolizantes, esteroides. O primeiro passo a se chegar a isso são as suplementações. Hoje, existem inúmeras lojas de suplementos que são suplementos, na verdade, até faço aqui justiça, a maioria dos estabelecimentos hoje vendem apenas suplementos autorizados pela Anvisa, mas, mesmo às vezes, com a suplementação, ele não alcança o objetivo e aí ele parte para a testosterona e digo mais, tem alguns que partem, inclusive, para produtos que são destinados a cavalo, por exemplo. Quantas vezes eu vi jovens se utilizando de suplementação para cavalo. Pasmem, de fato, se utilizam. Muitas academias já têm as placas de advertência para não utilizar, se for pego utilizando, vai ser expulso, vai ser dado encerramento de contrato, não se aceita, mas, agora, diante do seu projeto de lei, isso torna lei em todas as academias, desde as pequenas academias até as academias mais avançadas, de um porte maior. Inclusive, nessa reportagem que assisti ontem, fala sobre os diversos tipos de academias, modas, que estão aí, crossfit, de uma infinidade de tipos de academia. Então, é importantíssimo esse projeto de lei para conscientizar. Deseja a parte? Só complementar com esse, que além da testosterona propriamente dita, que tem vários, existem outras substâncias, inclusive substâncias à base do estrógeno, que são anti-estrógeno, que é justamente para melhorar a testosterona. alguns, inclusive, são usados para pacientes com câncer de mama. Eu lembro muito bem isso, porque meu filho, ele tinha 14 anos, eu peguei uma caixa de tamoxifeno na mochila dele. Hoje, ele tem 25. Aos 14 anos, olha só como a informação, eu nem sabia, eu sabia que era o tamoxifeno que usava para câncer de mama, mas eu não sabia o quanto isso, a molecada já tinha começando a usar, isso há 7, 8 anos atrás, por essa questão da musculatura. Então, fica também para todas essas substâncias, o quanto isso vem sendo cada vez mais procurado. Obrigada pelo seu complemento. E, de fato, vereadora, me lembro, na minha época de cotil, 16, 15, 16 anos, que é quando os adolescentes estão, adolescentes ainda, estão buscando alternativas para uma aparência melhor. E eu me recordo que há 15 anos atrás, aproximadamente, isso ainda era extremamente divulgado entre os jovens. Quem não se lembra da tal do Instrum, da Deca, eu me recordo muito facilmente dos nomes, porque eu convivi com jovens que se utilizavam, e a gente até argumentava, mas por que tal? E, assim, é bom a gente dizer também o resultado pós. O pós. Eu vejo colegas hoje que se utilizaram no passado dessas substâncias, e hoje não têm a forma que gostariam de ter, têm complicações de saúde, vivem fazendo check-ups por conta de problemas de estômago, de fígado, cardiovascular, é uma infinidade de problemas que o uso errôneo dessas substâncias traz. Então, fica o alerta, muito importante o projeto da senhora, que ficou alerta, porque só faz mal. O resultado, ele é momentâneo, a pessoa pode até ter um, a aparência, um ganho na aparência, mas lá na frente é que as consequências virão, e são consequências desastrosas, desastrosas porque muitos daqueles amigos que eu tinha que se fizeram valer dessas substâncias, hoje sofrem com problemas de saúde. Então, adianto aqui meu voto favorável que as academias sejam avisadas da vigência da lei para que elas possam, de fato, afixar segundo os parâmetros que a senhora coloca aqui no projeto e que é extremamente importante. É isso, presidente, muito obrigado. Continua a discussão. Eu gostaria, rapidamente, a palavra do vereador Rafael Camargo. Queria parabenizar a doutora Mayra pela propositura que, apesar de não ser um projeto tão corriqueiro que impacta diretamente a vida da grande maioria da população, mas, como bem disse, citou, o uso do anabolizante tem a questão da estética, mas o perfil também é psicológico onde a pessoa, do mesmo jeito que existe o bullying, a bulimia, a anorexia, existe também aquela vontade de ter o corpo perfeito e fazer, talvez, na cabeça da pessoa coisa certa de forma errada. Drogas como testex, decadura bolinho, winstron, primabolan, hemogenin e até recentemente o uso de GH, que são base tudo de hormônios, no caso do GH, hormônio de crescimento, e que a grande parte da juventude em busca de um corpo bonito, saudável, aos olhos de uma sociedade, acaba fazendo uso de forma errónea, sem controle e, às vezes, é acometida realmente por problema cardiovascular, porque o coração também é um músculo e acaba tendo aumento da massa também do coração, desenvolvendo patologias como insuficiência cardíaca, hipertensão, tudo precocemente. Casos que não são tão raros de ver, por problemas de necrose, doutora Mayra, aplicação errada da droga por achar que aplicação diretamente no ombro para ter o deltóide maior ou no próprio bíceps, ou seja, lembrando que são drogas que podem sim ser feito uso, mas de maneira correta, passando com endocrinologista, com acompanhamento médico, lembrando também, doutora Mayra, que não adianta, o que falta realmente é a instrução na cabeça dos jovens, porque a grande maioria se baseia em consumo de hormônio, mas não sabe, na verdade, que o grande fiel da balança é a alimentação junto com o uso da substância. Uma coisa é reter líquido, outra coisa é construção de massa muscular. São coisas bem diferentes e que realmente as academias, num passado não tão distante, não existiam tantos estudos a nível de Brasil, do mesmo jeito que a senhora citou da parte do judô, do jiu-jitsu ou dos praticantes de luta, existem também os adoradores por fisiculturismo, mas esses acabam tendo um pouco mais de acompanhamento e menos efeito colateral. Lembrando que o uso da substância, doutora Mayra, faz sim impacto também na parte de gestão, na parte econômica para os hospitais, para o SUS, porque são precursores também de tumores, que é coisa comum de tumor hepático e tumor em vários lugares do corpo. Então, realmente um projeto que visa a qualidade de vida e prevenção dos jovens que têm vontade de ter o corpo saudável, mas que agora com o projeto de lei talvez tenha um pouquinho mais de informação e busque acompanhamento especializado na hora de fazer uso de qualquer substância. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo a lei 223 barra 2015, ela vai a votação e o painel está aberto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Paz justificativa de voto, vereadora Maira Costa. Senhor presidente, nobres colegas, primeiro agradecer pelo sim de todos vocês e na explanação, na grande explanação do vereador Estevam e do vereador Rafael, que realmente o quanto ficaríamos aqui bem mais tempo se fôssemos falar dos efeitos colaterais, de como esse pessoal jovem consegue comprar essas drogas, como são oferecidos e tudo mais. Ficaríamos aqui pelo menos mais duas horas para poder fazer um grande alerta sobre isso. Mas já tendo a informação e as pessoas tendo principalmente os pais e responsáveis, os próprios professores podendo ter esse alerta, eu acho que já é de grande ajuda. Os próprios adolescentes muitas vezes são oferecidos e eles querem só obter aquilo momentaneamente, mas eles não vão atrás da informação, das consequências, inclusive até de hepatite aguda. Eu já tive um paciente jovem com 16 anos que a mãe dele me procurou desesperada, são uns três anos atrás. Hepatite aguda, entre aspas, do nada. E aí eu fui forçando ele, fui conversando, conversando, e aí ele falou que ele tinha feito uso dessa medicação, comprou na farmácia, sem prescrição, sem receita nenhuma. Então, realmente, fico alerta. Muito obrigada. Item 4 da pauta. Projeto de lei complementar 3 barra 2018, de autoria do novo vereador Rafael Luiz Pavarino de Camargo, que altera dispositivos da lei complementar 616 e 28 de dezembro do ano de 2011, que autoriza o poder executivo a conceder descontos no pagamento do imposto predial e territorial urbano e PTU para a implantação de estacionamentos rotativos e veículos no município de Limeira e da outras providências. O projeto precisa de maioria absoluta a 11 votos. O presidente não vota. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 25, protocolado sobre o número 2.807 barra 2018, de autoria do novo vereador Rafael Luiz Pavarino de Camargo. O projeto está em discussão. O substitutivo está em discussão. Para discutir, Rafael Camargo. Esse projeto, na verdade, já existe na nossa cidade. Ele tinha o prazo de 15 anos, agora estamos expandindo para 20 anos. E alterando também o artigo, revogando o artigo 6º, que antes o prefeito tinha poder para revogar a qualquer momento essa isenção ou essa, na verdade, esse incentivo fiscal para as pessoas que têm um determinado imóvel, essa lei já existe, e a pessoa opta por não alugar e fazer desse imóvel um estacionamento. Aí, se você derruba o prédio ou a casa, você fica com o terreno e faz daquilo o comércio para estacionar carro. só que a lei de 2011 diz o seguinte, que só pode ter benefícios os estacionamentos que se valerem da modalidade de rotatividade, ou seja, para oferecer comodidade para as pessoas que querem estacionar, não para mensalista. Nós estamos aumentando a população na nossa cidade e faltou, ao meu ver, planejamento no desenvolvimento no decorrer dos anos e a falta de vaga hoje é um grande problema. nós vamos ficar com uma população mais idosa, com uma idade mais avançada, o que vai trazer num futuro bem próximo para nós a dificuldade para se estacionar os carros no nosso município. Eu já tenho falado várias vezes que a expansão da cidade precisa ser pensada nas áreas para estacionamento. Como esse projeto já existe, ele tem validade por 15 anos, nós estamos estendendo mais cinco anos e revogando para que traga mais confiança no proprietário em fazer o negócio. Fica difícil você ter hoje e derrubar o imóvel para viver ali de estacionamento e o prefeito a qualquer momento revogar então essa lei. Então eu peço o voto favorável aos demais colegas. Continua a discussão. Não havendo o substitutivo número 25 ele vai à votação e o painel de votação está aberto. Constância Félix. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 5 da pauta Projeto de Lei 164-2018 de autoridade do novo vereador Marcelo Rossi que perpetua o nome de Emiliano Bernardo da Silva no Teatro Vitória. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Só dizendo que no projeto anterior antes do projeto do Marcelo uma vez aprovado o substitutivo número 25 fica prejudicado o projeto original. Só para confirmar oficialmente. Agora sim a discussão do item 5 da pauta Autoria do vereador Marcelo Rossi que perpetua o nome de Emiliano Bernardo da Silva no Teatro Vitória. Com a palavra o vereador Marcelo Rossi. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Em nome da ilustre vereadora doutora Carolina Pontes que se faz presente a minha querida amiga que não pôde estar presente Maria Rita psicóloga colunista da Gazeta de Limeira um beijo para você Maria Rita gostaria também de dar um caloroso boa noite aos demais meios de comunicação que nos acompanham e em particular na presença aqui da Márcia e da Gisele uma boa noite sejam bem vindos a essa casa a presença de vocês muito nos honra e mais me honra ainda poder estar prestando essa homenagem a essa figura ilustre a esse grande pai a esse grande cidadão que foi o senhor Emiliano eu preciso contar a vocês antes uma história que foi uma solicitação de uma pessoa muito querida uma pessoa que tem um apreço muito grande que é o meu amigo que é meu consultor meu pai meu pai falou filho você tem mais dois anos se você vai continuar ou não nós não sabemos não é essa a proposta para hoje mas você não pode deixar passar em branco uma homenagem a uma pessoa de muita importância para a nossa cidade que foi o senhor Emiliano apesar de já conhecer o senhor Emiliano felizmente eu tive a oportunidade de atendê-lo algumas vezes em meu consultório eu fui procurar saber um pouco mais sobre o senhor Emiliano da grandeza da cor de trás da pessoa do senhor Emiliano sempre relatando o que viu pelas ruas de Limeira tinha paixão pelo vídeo e pelos carnavais porque antigamente era cinema era filme de 16 milímetros branco e preto e múdia depois eu falei talvez se eu tivesse tido um bairro como o Jalcio Rossi ele poderia ter te orientado ao emendar os filmes e aí muito graciosamente eu fui falar com a Márcia Gisele seu vasto acervo chegou a ser tema da exposição Emiliano imagens em movimento que mostrou sua contribuição à preservação da memória local regional e nacional Emiliano registrou de tudo de fatos políticos as festas locais até mesmo quando o carnaval foi deixado de lado em Limeira já temos algumas fotos alguns vídeos do senhor Emiliano na TV e eu vou ler aliás foi a coisa mais difícil foi escrever a biografia do senhor Emiliano a minha consultoria em particular a Érica ela teve muito trabalho em fazer um texto que fosse sucinto que fosse objetivo é muito extenso é um homem de uma história de uma cultura vasta mas que hoje nesse dia nós vamos conseguir passar um pouquinho aqui de quem foi o senhor Emiliano o objetivo desse projeto é valorizar e agradecer toda a contribuição do limerense Emiliano Bernardo da Silva a cultura Emiliano era o dono do maior arquivo do maior acervo pastor que Limeira já teve em sua história homenageá-lo com seu nome no teatro Vitória é uma maneira fiel de reconhecer seu trabalho pioneiro em uma das manifestações artísticas pela qual era apaixonado o teatro a trajetória humilde de Emiliano e sua participação ativa na cultura precisam ser conhecidas pelas novas gerações e perpetuadas na memória de todos com seu acervo fotográfico de vídeo quadros esculturas e demais trabalhos é possível conhecer vários momentos da história de Limeira com destaque para os derbys eventos tradicionais como a festa da laranja a facil carnaval inaugurações entre inúmeras outras atividades parte desse material inclusive foi disponibilizado já até para a rede globo de televisão homenageado se dedicou ao seu uso inovador de técnicas artísticas e filmográficas a partir dos aparelhos imagens e filmes sendo uma referência na produção de vídeos uma das suas paixões também era o cinema que apreciava desde pequeno pois ia na companhia de uma vizinha e não pagava o ingresso vejam vocês na adolescência para pagar a entrada o seu emiliano ele prestava serviços de varrição ele prestava serviços Mir de panfletagem de divulgar de divulgar a programação do cinema ele ia fazer compras para a senhora dona esposa do dono do cinema para que? tudo para poder ganhar um ingresso e poder entrar e assistir a sua maior paixão que era o cinema e depois passado algum tempo quando jovem para ficar mais perto da tela trabalhou como sonoplasta no então Teatro da Paz durante os anos 50 o nosso clube e o Ítalo formaram os primeiros grupos de teatro amador da cidade e Emiliano integrava o grupo do nosso clube pesquisou dramaturgia técnicas de caracterização cenografia e se tornou diretor de equipe sempre polêmico provocou até o padre da cidade com a escolha frente bem já frente ao seu tempo ele já fazia provocações hoje às vezes aqui vereador Cleiton nós debatemos calorosamente assuntos de escola sem partido o senhor Emiliano na década de 50 na década de 60 já era polêmico pela sua visão futura pelo seu liberalismo nos pensamentos nas ideias e ele criou até uma citação muito interessante na época com o padre vejam só vocês sobre a escolha de um tema muito polêmico para a época que se chamava peça divorcista vejam vocês na década de 50 falar sobre o divórcio logo na divulgação da estreia a polêmica foi tanta que o tema foi inserido nos sermões pastor o padre fazia referências olha estou vendo o senhor falar juízo pensa bem olha como deve ser feito naquele tempo o senhor Emiliano já conseguia levantar toda essa discussão e acabava sendo até enquete das escolas das reuniões entre os amigos daquela época da sociedade as suas proposituras em suas peças teatrais o primeiro grupo teatral continuou e montou diversos textos entre eles liberdade liberdade zumbi e morte severina além de muitas comédias e as famosas montagens da história de Cristo e sua via sacra em 1960 muito católico depois de 10 anos de insistência conseguiu apresentar pela primeira vez uma procissão ao vivo quando personagens substituíram andores no Domingo de Ramos vale destacar também sua atuação impecável no Cinefoto Clube juntamente com outros participantes lançou quatro salões de arte limerense com caráter nacional foi um dos precursores da fotografia colorida no Brasil Emiliano foi casado com dona Leila Martezem da Silva com quem viveu por mais de 67 anos juntos teve três filhos Emiliano Márcia e Gisele embora tenha falecido no dia 9 de abril de 2017 aos 92 anos seu trabalho segue vivo na memória e no coração dos limerenses então Gisele Márcia é com muita honra que eu estou aqui na presença de vocês na presença dos meus nobres pares e poder fazer nada do que uma homenagem muito honrosa para o seu Emiliano muitos porque já passaram aqui muitos dos homenageados também foram muito honrosos mas eu me sinto em particular assim privilegiado por poder estar ao lado do Teatro Vitória um lugar onde todos a maioria aqui dos presentes já estiveram já passaram por aquele local e de repente ter o nome do seu Emiliano perpetuado ao Cine Vitória ao Teatro Vitória saudoso Cine Vitória eu acho que é uma homenagem muito justa é uma homenagem muito condizente com a importância de que foi o seu Emiliano acho que ficar falando adjetivos da qualidade da pessoa do ser humano do pai da sensibilidade do artista do seu Emiliano acho que precisa de horas precisamos aqui de pessoas com muita vivência na história de Limeira para poder cada um falar um pouquinho do seu Emiliano eu espero que com essa homenagem a gente possa estar prestando honrarias a todos esses limerenses também que amam a arte que clamam pela educação pela cultura e porque não pela polêmica que é uma das condições que ele preconizava muito por isso meus amigos eu peço a vocês o voto para o seu Emiliano para entrar aí na história da cidade de Limeira obrigado a todos continua em discussão manifesto a palavra o vereador Wagner Barbosa senhor presidente novos pales público aqui presente em especial a Marcia e a Gisele eu gostaria de cumprimentar o vereador Marcelo Rossi pela bela iniciativa dessa propositura de colocar o Teatro Vitória com o nome do senhor Emiliano e eu me sinto muito feliz e privilegiado de estar aqui nessa casa hoje aonde eu vou poder com muita honra com muito orgulho poder votar uma pessoa que eu aprendi admirar e como jornalista e fotógrafo da revista também inspeção e antes por mais de 30 anos eu tive o privilégio de conhecer o senhor Emiliano e conhecer o seu dom de vídeos fotografias tivemos o privilégio também de fazer vídeos para meus familiares e conviver diretamente com ele e perguntar sobre fotografia de técnicas onde ele também me ensinou algumas dicas e a grande arma que ele tinha era o dom Deus deu um dom para ele ele tinha um dom dado por Deus se eu quero ser fotógrafo hoje eu posso fazer curso aqui em Nimeira em São Paulo nos Estados Unidos na Europa você não vai ter doutor Marcelo a mesma qualidade de quem tem o dom que Deus deu e o senhor Emiliano ele tinha esse dom ele fazia as fotos e as fotos dele não era simplesmente uma foto uma filmagem mas ele tinha ali um momento que ele fazia e transformava numa arte era um dom artístico que ele tinha uma facilidade de uma maneira simples humilde e um grande profissional um grande homem e passava a sua bagagem que tinha a sua experiência ele passava e eu tive o privilégio de conversar muitas vezes com o senhor Emiliano ele me orientar me falar eu perguntar dicas sobre fotografias e tive um grande uma grande referência uma grande pessoa e que sempre contribuiu falando sobre gravando através dos vídeos das fotos construindo uma história de Limeira construindo uma história que está registrada na área esportiva também quantas e quantas fotos na área esportiva no Limeirão no Pradão o Estado Limeirão quantas fotos que ele fez de jogos e filmagens então é uma riqueza assim incomensurável esse arquivo que ele montou e que deixou para a família não tem valor do que ele construiu e um homem simples que foi para a Globo foi para vários emissores de televisão de Limeira da região e sempre mostrando com muito orgulho a cidade de Limeira então ele tinha esse lado que ele gostava muito da cidade de Limeira ele tinha um amor muito grande por Limeira e quando falava e mostrava ele se sentia muito orgulhoso ele ficava feliz demais irradiava tanta alegria então hoje se torna um momento muito especial poder eu tenho certeza que não só eu como principalmente o doutor Marcelo Rossi autor dessa propositura uma lembrança e uma honraria muito importante uma pessoa que construiu uma história bonita e que vai ficar registrado eternamente e nada melhor do que um homem que construiu a arte ter o nome no teatro Vitória é uma é um reconhecimento tenho certeza por tudo aquilo que ele fez pela cidade de Limeira parabéns parabéns a família parabéns ao vereador Marcelo Rossi e hoje nos dá esse privilégio de podermos votar favorável e compartilhar o reconhecimento de um grande homem que um grande profissional que for o senhor Emiliano obrigado senhor presidente continuem a discussão manifesto interesse em discutir presidente a palavra a vereadora Carolina Pontes excelentíssimo presidente nobres pares público que nos acompanha em especial a senhora Gisele que eu conheci hoje apresentada pela minha tia Maria Rita Lemos que veio também aqui para prestigiar pensando que fosse as 16 horas acompanhada da Fúvia me dirijo também a Márcia que eu não tive a oportunidade de conversar como tive a oportunidade com a Gisele mas gostaria de tecer algumas palavras em especial acerca do vereador proponente do doutor Marcelo Rossi sobre os esforços para que ele pudesse trazer esse projeto com relação a pesquisa que eu acho que é interessante para a família saber disso se eu estivesse no lugar de quaisquer que fossem as senhoras eu gostaria de saber de ter essas informações eu acho que hoje foram os 10 minutos mais bem investidos do doutor Marcelo com relação ao momento de falar sobre um pouco do senhor Emiliano eu não o conheci e sei da história da contribuição da cultura para a nossa cidade gostaria de falar dos esforços do doutor Marcelo em conversar com o secretário de cultura José Farid Zayn que se colocou à disposição que apoiou este projeto e que fez menção inclusive de que não havia melhor nome para colocar ao teatro que não fosse do senhor Emiliano muitos projetos tramitam por esta casa e nós nem sempre conseguimos colocar todos os projetos em pauta na velocidade que nós desejamos eu tenho um projeto meu que por eu ser líder do bloco tenho deixado tenho adiado e não tenho conseguido colocar e por diversas vezes o doutor Marcelo de forma altruísta acabava deixando outro projeto entrar à frente só que com aquele sentimento de que se ele não entrasse com esse projeto em pauta ele estaria de certa forma deixando de fazer justiça com a memória do senhor Emiliano e eu acho que esse sentimento é muito nobre tem de ser enaltecido tem de ser colocado porque é uma forma de dar retribuição ao trabalho que o pai das senhoras fez pela cidade no discurso dos dez minutos da palavra o doutor Marcelo mencionou o fato de que ele era já bastante polêmico dentro dos resgates históricos e da pesquisa eu costumo falar viu doutor Marcelo que o pessoal envolvido com arte o pessoal envolvido com cultura e aqui eu me coloco ainda que minha contribuição seja pífia perto do que os demais que se rotulam realmente artistas o fazem mas nós temos essa tendência mais liberal de uma pluralidade de ideias de uma pluralidade de pensamentos de ouvir de fomentar a diversidade o pluralismo e eu acho que pro Teatro Vitória o nome senhor Emiliano ter o nome de uma pessoa que lutava pela arte que lutava pela cultura e que agregava nesse sentido é um ganho muito grande em termos de patrimônio para a cidade porque muitos reclamam e eu sou uma das que reclamo também que Limeira muitas vezes não dá muita atenção para o seu resgate histórico neste momento enquanto nós estamos aqui hoje está tendo o lançamento de um livro do Toco da Santa Casa é tão bom quando nós temos pessoas que trabalham por esse resgate para que essa memória permaneça porque a história da nossa cidade é o nosso maior legado então eu gostaria apenas de colocar que essa homenagem é mais do que justa ao Teatro Vitória e certamente deve ser uma honra para a família saber que em que pese não ter mais a presença física mas ter a presença no coração da cidade com o nome do pai é uma emoção muito grande é um reconhecimento muito grande e gostaria de parabenizar o vereador doutor Marcelo Rossi por ter esse sentimento esse cuidado essa cautela de não dar um nome por dar um nome mas de buscar esse resgate histórico de preparar o vídeo trazer um material que sustente esse projeto na propositura para pedir votos aqui aos colegas então parabéns por todo esse trabalho por todo esse conjunto que culmina na noite de hoje que certamente em que pese a distância física é uma noite feliz em termos de homenagem e reconhecimento obrigada presidente continue a discussão não havendo o projeto 164 barra 2018 ele vai a votação e o painel de votação está aberto senhores vereadores só isso e o painel de ». A votação está encerrada. A doutora Mayra vai votar oralmente. Meu voto é cinco. Muito louvor, doutor Marcelo. Está encerrada a votação. O projeto teve 17 votos, mas a doutora Mayra, todos os vereadores presentes no plenário para justificativa de voto. Vereador Marcelo Rossi. Eu me levanto para agradecer a todos. Mais uma vez, doutora Carolina Pontes, a senhora, como sempre, roubando atenção com as suas falas, muito transparente, muito bonita. Eu agradeço. Eu agradeço pela colocação da senhora. E a vocês duas. Mando um grande beijo para a mãe. E eu acho que essa é uma homenagem mais do que honrosa para um filho dessa cidade, como foi o seu Emiliano. Tenho muito orgulho de ter passado aqui nesse plenário e de ter tido essa oportunidade de deixar esse legado para as futuras gerações. E para todos que amam a arte da nossa cidade. Eu acho que esse projeto, ele representa muitas figuras ilustres na cultura, na educação da nossa cidade. Então, um beijo no coração de vocês. E eu me sinto, em parte de tudo que eu contribui aqui, um pouco mais realizado, por ter tido a oportunidade de realizar mais um sonhozinho da minha vida, enquanto político. Obrigado. Beijo no coração de vocês. E aceitem aqui o beijo de todas essa casa também. Obrigado. Mirro Lanchi. Me levanto para parabenizar o doutor Marcelo por essa grande honraria, semelhando a uma pessoa que fez muita história. Parabéns, doutor. E a família. Item 6 da pauta. Projeto de decreto legislativo 50 barra 2018 do novo vereador Antônio Franco de Moraes, que concede a medalha a mérito cívico. 15 de setembro, a ordem de Tatuibi, acompanhada de diploma de gratidão da cidade de Limeira, ao doutor Luiz César Giorgetto. O projeto não contém menos e o parecer é favorável. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Quero discutir, senhor presidente. A palavra é o vereador proponente Toninho Franco. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público presente, e a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, boa noite. doutor Luiz César Giorgetto. Apresentei esse projeto, medalha de mérito cívico, 15 de setembro, diploma de gratidão da cidade de Limeira, ao doutor Luiz César Giorgetto, o qual estarei lendo agora, um breve histórico. Dr. Luiz César Giorgetto tem se destacado trabalhos realizados na área da filantropia, em especial através do Lions Club de Limeira Norte, do qual fez parte por vários anos, com trabalhos voluntários, em auxílio ao dispensário Dom Barreto, da Igreja São Sebastião, em apoio a campanhas de coleta de alimentos em prol dos necessitados, além de atividades em prol do desenvolvimento e fortalecimento das atividades relacionadas à medicina em Limeira. Doutor Luiz César Giorgetto é limeirense, no bairro da Boa Vista, onde morou a maior parte de sua vida. Filho de Antônio César Giorgetto e de Aparecida Botion César Giorgetto, ambos já falecidos. Doutor César Giorgetto tem quatro irmãos, Antônio, Maria, Tereza e José. É casado há 19 anos com Maria Cristina Martins, com quem tem dois filhos, Laura, de 17 anos e Enzo, de 12 anos. Ele é membro da paróquia São Sebastião, no bairro da Boa Vista, onde recebeu os sacramentos da primeira Eucaristia, Crisma, e realizou sua cerimônia de matrimônio. Aos 12 anos de idade, começou a trabalhar como auxiliar de escritório em empresa de transporte de carga rodoviária Nova Limeira, onde seu pai era motorista de caminhão. Foi funcionário concursado do Banespa, Banco do Estado de São Paulo, de 85 a 87. Em 87, foi aprovado no vestibular para o curso de graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Butucatu, Unesp, formando-se médico em 92. Especializou-se em cardiologia através da residência médica, também na Faculdade de Medicina de Butucatu, e estágio integrado à residência no Instituto do Coração, Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Através de sua dedicação e esforço, obteve títulos de especialista em cardiologia e terapia intensiva pela Associação Médica Brasileira, frequentando regularmente, até os dias atuais, congressos e cursos de reciclagem e cardiologia. Logo após sua formatura, foi convocado para ser médico do Exército, função que desempenhou durante um ano, de 93 a 94, em Campinas, prestando atendimento médico em quartel, posto médico do Exército e acompanhamento militar. Foi convidado a continuar e fazer carreira, mas já tinha seu objetivo de especializar-se em cardiologia. Trabalhou no Centro de Saúde Policlínica de Limeira, como cardiologista de 97 a 2001, como plantonista no pronto-socorro e UTI do Hospital Beneficência Limeirense, até 2000. Também atuou como plantonista no pronto-socorro do Hospital Unimed de Limeira, 2003 a 2005, e plantonista nas UTIs da Santa Casa de Limeira, Santa Casa de Santa Bárbara do Oeste e Santa Casa de Leme. Doutor Luiz Giorgetti foi um dos colaboradores, fundadores e plantonista da unidade coronária da Santa Casa, e atualmente desempenha sua especialidade como cardiologista em seu consultório médico particular, além de ser membro do corpo clínico do Hospital Unimed de Limeira, da qual é médico cooperado. Eu convidei o doutor Luiz Sérgio Giorgetti para receber esse diploma de gratidão, medalha de mérito cívico. Na realidade, eu o convidei em uma consulta que eu estava fazendo com ele. por sua dedicação ao seu trabalho, já merecedor por seu próprio currículo com relação ao que ele faz pela cidade, o que ele faz pelos menos favorecidos, mas eu, na consulta, eu senti o desejo de convidá-lo para oferecer por ver a dedicação que ele tem com seus pacientes, porque ele é cardiologista, mas, na realidade, ele também é clínico, ele procura ver as doenças que seu paciente tem. Ele não faz, o especialista, normalmente, a maior parte do especialista, ele faz o correto, ele cuida da área dele, ele é indicado, o paciente vai lá, que seja um gastroenterologista, ele vai ver a parte digestiva, ele vai ver tudo. Mas, no doutor Giorgetti, eu vejo uma diferença na preocupação que ele tem com o ser humano. Na preocupação, nas anotações dele, quando a gente chega para consultar, ele vai no histórico, ele lê todo o histórico, ele sabe da vida da gente, até mais do que a gente, que a gente acaba esquecendo, ele tem tudo anotado. Então, vendo essa dedicação, doutor Giorgetti, essa boa vontade nele de realmente fazer a pessoa adquirir a saúde necessária, a saúde preventiva, ele procura encaminhar, como eu tenho consulta hoje, acompanhamento de outros médicos, através de doenças que ele mesmo descobriu. Por exemplo, eu tenho tireoide, um médico tinha visto que eu tenho tireoide, nem eu sabia quem consultar, procurar, ele acabou palpando um pequeno nódulo que nem nunca eu ia imaginar, mandou funcionar para ver se era maligno, mandou ver tudo e acabou indicando. e eu hoje acompanho, eu tomo o repositor hormonial porque eu tinha deficiência de hormônios e eu não sabia por que eu estava passando mal e era por deficiência de hormônios da tireoide. É um dos casos que ele descobriu e entre outras e outras doenças que ele vem, ele vai a fundo procurando, procurando até encontrar através de exames, tanto agora que amanhã mesmo eu tenho retorno com ele. Desde a semana passada, ele está tentando, ele está tentando, ele manda a secretária ligar para mim para ver quando que eu consigo ir, porque ele quer me orientar através dos resultados do exame que obtive, ele quer fazer outra orientação de como eu proceder para poder eu manter uma saúde boa. então eu vejo essa preocupação que ele tem com o ser humano, não somente com a doença que ele é especialista, mas buscar doenças, buscar, encontrar, localizar doenças, seja qual for, para manter a saúde dos pacientes. Então, em gratidão a ele, já pelo que ele faz pela cidade de Limeira, na consulta, eu falei, o senhor já foi homenageado? Ele falou, não, eu falei, eu quero ver se o senhor aceita essa homenagem da cidade de Limeira pelo que eu vejo que o senhor faz. Era sete horas da manhã, o secretário deve chegar lá para as oito, nove horas, ele abriu o consultório, ele fez a ficha, ele fez o eletrocardiograma, ele fez tudo. Não precisa fazer isso. Faz por quê? Faz por amor à profissão, faz por amor ao ser humano. Então, eu sou muito grato a ele e quero transformar essa gratidão pelo voto de vocês em poder homenageá-lo, essa gratidão que eu tenho com ele, pela preocupação que ele tem com o ser humano, com a vida das pessoas. Então, esse é o meu desejo, peço o voto favorável de todos os nobres colegas, para que possamos, não só a minha gratidão, mas a gratidão da cidade de Limeira ser reconhecido a um trabalhador que se dedica realmente com a vida e que se preocupa com a vida do ser humano. Isso é tudo, senhor presidente. Muito obrigado e peço aí o voto favorável de todos vocês, nobres colegas. Miro do Lanche. Me levanto para parabenizar Toninho. Jorgetti, nós fizemos, na época da São Sebastião, um grupo de jovens, um cara sempre guerreiro, lutador, humilde, e chegou onde chegou por merecimento. E ele sempre teve esse lado humano com o próximo da época da comunidade. Parabéns aí, Toninho, por esse gesto de homenagear ele. Continuem em discussão. doutor Jorgetti, meu cardiologista. Ele, doutor Jorgetti, eu fui no médico porque eu não tinha nada. E o doutor Jorgetti achou que eu tenho tudo. Achou, não. E o, não, mas o cardiologista, o doutor Jorgetti. O Mazer, agora, atualmente, é com o doutor Jorgetti. E o Mazer já foi muitas e muitas vezes. Doutor, tenho 60 anos, doutor. Já deu a estrada. É longa. Continuem em discussão. Não havendo projeto de decreto legislativo, ele vai à votação e o painel está aberto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Encerrada a pauta. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, vereador Anderson Pereira. Sr. Presidente, boa noite, boa noite aos demais vereadores. Presidente, eu recebi, durante esse fim de semana, algumas reclamações em algumas comunidades do qual visitei. E, desde o início do meu mandato, por várias vezes, eu peguei o ônibus circular e transitei por alguns pontos. E tenho ouvido muitas e muitas reclamações. motivos pelo qual eu quero solicitar à ilustre vereadora Constância que faça chegar até o meu gabinete o requerimento da CPI de transportes para que eu possa analisar com carinho, com cuidado, com bastante afinco, me debruçar nas questões ali trazidas para, quiçá, que eu possa, talvez, apor a minha assinatura no requerimento de vossa excelência. Obrigado, presidente. Dizemos para os oradores. Carolina Porto, Despenso. Zé Damiques, Despenso. Vaguinho. Eu gostaria, presidente. A palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, eu fui abordado no gabinete referente o site da prefeitura, no qual nós temos até uma lei aprovada para que seja colocada a classificação da creche. E eu acho que a lei é do vereador Mirdolanchi, e eu estou até no site da prefeitura que a classificação está paralisada para a virada do ano letivo de 2019. Mas não consta no site a classificação das crianças que estão lá. Então, eu fui abordado no meu gabinete, gostaria, e isso está para a prefeitura que pudesse colocar no site a classificação para que os pais possam acompanhar a ida dos seus filhos para a creche. Obrigado, presidente. Newton Santos. Senhor presidente, aliás, essa é a palavra livre, mas eu gostaria de deixar mencionado para que Vossa Excelência, assim como prometeu, encaminhe aos nobres vereadores qual será o rito da votação da eleição da mesa na segunda-feira e qual o horário para que nós não possamos nem nos atrasar e nem faltar num momento tão importante como esse. Muito obrigado. Estevam. Lu. Dispenso. Mir. Dispenso. Rafael. Quero agradecer ao secretário de Esportes, Zanon, um pedido que eu tenho feito há um ano já sobre a área do Abílio Pedro, campo de futebol, projeto que o William desenvolve ali com 200 crianças, uma área que estava esquecida, tinha problema de tráfico naquele local onde as crianças estavam treinando, já tivemos problema de traficante correndo da polícia no meio do campo, o projeto social dele que abriga 200 crianças, 200 famílias, já tiveram vários frutos e resultados em vários campeonatos e a gente sabe que nas áreas mais carentes, muitas vezes o esporte é o único limitador, o único fator que pode às vezes salvar o mundo ou a vida daquela criança. Inclusive, vem tendo sucesso nesse projeto social dele, tendo em vista o sucesso dos jogadores que passam ali e treinam com ele. Consegui, através do secretário, os 400 metros de alambrado com 70 posses e o compromisso de ir lá agora, na quinta-feira, a entrega desse material e ficou também prometido uma reforma ali no vestiário dessas crianças. Então, não poderia deixar de agradecer ao secretário Zanon e o atendimento do próprio prefeito, até porque fazem quase dois anos que eu estou pedindo e com muita insistência. Então, aquela área vital para o Abílio Pedro, que pega ali Nossa Senhora das Dores, o Belinho Ometo, uma área muito prazerosa e ficou o compromisso, presidente, também, de fazer a reforma para que a população possa melhor usufruir daquela região com caminhada. o representante do bairro, o Aguinaldo, também vai estar junto. Então, não poderia deixar de agradecer o William e os demais colaboradores ali do Abílio Pedro e do Furo Abilhão, que é o time também do coração junto com o Estoril. Obrigado, presidente. Marco Xavier. Dispensa, presidente. Wagner Barbosa. Constância Félix. Senhor presidente, nobre espadas, plateia presente. Na verdade, me levanto e me coloco à disposição para o nobre vereador Anderson, pediu para que ele pudesse ver, ler, conhecer, realmente, a CPI do transporte. Então, eu me coloco à disposição e, com certeza, encaminharei ao gabinete dele. Era isso. Muito obrigada e boa noite a todos. Sidney Pascotto. Senhor presidente, só para deixar consignado que ontem, no segundo domingo do mês de dezembro, foi o dia da Bíblia, projeto do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, projeto 10, 335, 19 de dezembro de 2001. Então, fica constituído o dia da Bíblia, celebrado no segundo domingo do mês de dezembro de cada ano em todo o território nacional. A importância da palavra de Deus em todo o tempo. Obrigado, senhor presidente. Hélder, Mayra. Senhor presidente, só gostaria de lembrar que agora, essa semana, no dia 13, será comemorado... Vereadora, a sessão está suspensa por falta de quórum. Agora, no dia 13 de dezembro, é comemorado o dia da Padroeira de Santa Luzia, onde há três finais de semana vem tendo a quermesse naquela paróquia. Fico convite a todos a vocês participarem. dia 13 é o dia da procissão, dia da solenidade maior. E encerrando com o próximo final de semana a quermesse, que a arrecadação dos lucros e tudo está sendo em benefício da construção da própria igreja, que está havendo uma grande reforma lá. Muito obrigada. Leiton. Senhor presidente, nobres pares que ainda continuam aqui em plenário, segunda-feira passada foi motivo de grande repercussão. Daí estava esse plenário lotado de servidores, o qual na minha fala foi até motivo de chacota entre eles, principalmente quando eu disse que eu não iria votar porque às escuras eu não votaria, poderia ser que tinha algum erro no projeto, E aí na sexta-feira dia 7 sou surpreendido com uma matéria na Gazeta de Limeira dizendo que o projeto sobre reestruturação de cargos da prefeitura será mudado para corrigir erros. por que agora os servidores não estão aqui para impor que sejam mudados esses erros? Hein, vereador Marcelo? Por que não vem? Cadê agora? Agora não foram convocados para aprovar o projeto. E aí, senhor presidente, eu li o projeto vou tentar achar aqui eu li uma parte do projeto e vou continuar lendo o artigo 43 senhor presidente nobres pares é muito interessante diz que está criando o cargo de assessor particular do prefeito vou repetir artigo 43 assessor particular do prefeito é isso mesmo particular quer dizer o princípio da impessoalidade passou longe porque o servidor não está para servir o prefeito está para servir a população está para servir a serviço do município dos munícipes mas não ele criou um assessor particular dele mesmo e aí que me espanta imagina doutor Marcel daqui a pouquinho ele vai estar criando o médico particular do prefeito o dentista particular do prefeito o massagista particular do prefeito impressionante será que pode isso no projeto e eu continuei lendo o projeto inclusive no artigo 43 termina com essa frase que eu vou falar aliás todos os artigos de todos os cargos executar vamos pôr aqui o cargo do assessor particular do prefeito executar atribuições afins que forem delegadas pelo superior hierárquico quer dizer as atribuições do funcionário é o que o patrão manda se o patrão mandar tem que fazer o servidor não tem que ter atribuição específica pode ser atribuição genérica aqui ó em todos ó doutor Marcelo peguei até o outro 34 executar atribuições afins que forem delegadas pelo superior hierárquico vamos no 35 executar atribuições afins que forem delegadas pelo superior hierárquico imagina o assessor particular do prefeito ele vai ter que cumprir o que for delegado pelo seu superior hierárquico o que é o prefeito o prefeito mandou ele vai ter que fazer não cabe isso dentro do serviço público as atribuições tem que ser específicas não podem ser genéricas mas se pode ser genérica tira as outras atribuições de antes deixa a sua atribuição do superior hierárquico aí o superior fala lá varre o chão limpa aqui atende ali não agora você senta aqui que você vai ser o meu divã vou confessar tudo pra você não agora você me ouve não agora você escreve essa carta pra mim digita no meu whatsapp porque eu tô pedindo ele vai ter que ser subordinado ao superior isso do que eu consegui ver fora os erros de digitação né que o prefeito falou que houve então assim eu quero ver o que que vai fazer o assessor particular do prefeito ele não tá pra servir a população ele tá pra servir o prefeito funcionário é pra servir o prefeito não é pra servir a população então fica aqui minha indignação vou levar isso aqui aos órgãos competentes porque eu não acho justo o servidor está pra servir o município e não pra servir uma autoridade A, B ou C seja ela qual for assessor particular pra mim aí sim é tirar sarro da população e principalmente todos os outros que tem suas atribuições executar atribuições afins que forem delegadas pelo seu superior hierárquico isso é uma brincadeira com o servidor também então fica aqui esses dois pontos que eu consegui ver no projeto vou encaminhar as autoridades competentes para que possam analisar se esse projeto é legal ou não obrigado senhor presidente Marcelo Rossi dispenso não havendo mais vereador que eu desejo usar a palavra essa presidência encerra a presidência de sessão e convoca a todos para a sessão a ser realizada dia 17 de dezembro às 4 da tarde uma boa noite a todos e com a sessão e com a sessão e com a sessão e com a sessão